da mensagem, lembrar também aonde se encontra a mensagem meu Deus, que o Senhor nos dê graça para que façamos uso da palavra pelo poder de Deus, pela força de Deus, não pra contenda não pra heresia, não pra confusão não para discussões vãs, queremos usar a sua palavra para a honra e a glória do teu nome meu Deus, em nome de Jesus Cristo aleluia, glória a Deus aleluia êxodo trinta e três amém? glória a Deus êxodo trinta e três aleluia, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor é benção é a benção de Deus Deus abençoe a vida de cada um que parou na frente da tela do computador, da smart tv, do celular que ficou orando por um minuto, por cinco, por dez o período todo que o espírito de Deus te fortaleça, te renove que você alcance a transformação espiritual em nome de Jesus oh, aleluia êxodo trinta e três amém? vamos ler Deus manda o povo de Israel sair do monte Sinai êxodo trinta e três o Senhor Deus disse a Moisés saiam desse lugar você e o povo que você tirou do Egito e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes eu mandarei que um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus os amorreus os eteus os perizeus os eveus e os jebuseus vocês irão para uma terra boa e rica porém eu não irei pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles vocês são um povo teimoso se eu fosse junto com vocês mesmo que você que fosse por apenas um momento eu os destruiria completamente agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que vou fazer com vocês assim depois que os israelitas saíram do monte Sinai não usaram mais joias sempre que o povo de Israel acampava Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento ela era chamada de tenda da presença de Deus e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá quando Moisés saia para ir à tenda o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse depois que ele entrava uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda e da nuvem o Senhor falava com Moisés logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda todos se ajoelhavam o Senhor Deus falava com Moisés face a face como alguém que conversa com um amigo depois Moisés voltava para o acampamento porém Josué filho de nu o moço que era o auxiliar de Moisés ficava na tenda Moisés disse a Deus o Senhor é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra porém não me disseste quem é que irá comigo disseste que me conheces bem e que está contente comigo agora se isso é assim mesmo fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar lembra que escolheste esta nação para ser sua Deus disse eu irei com você e lhe darei a vitória então Moisés respondeu se não fores com o teu povo não faça sair deste lugar como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo se não fores conosco a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra o Senhor Deus disse a Moisés vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação aleluia Moisés suplicou por favor deixa que eu veja a tua glória Deus respondeu eu farei eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual o meu nome sagrado eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar e disse ainda não vou deixar que você veja o meu rosto pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo mas aqui é um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha quando a minha glória passar eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe depois tirarei a mão e você verá pelas minhas costas porém não verá meu rosto amém irmãos isso aqui pra mim é uma confirmação de Deus a gente leu lá sobre o rei Ezequias tanto em segundo dos reis 20 como em Isaías 38 que Deus pega o profeta e fala assim ó você vai morrer essa enfermidade que você está sentindo é para a tua morte e ele entra em oração e Deus manda o mesmo profeta voltar e falar ó você não vai morrer mais aqui irmãos Deus fala ó manda o povo sai do monte sinal e pode ir lá pra terra prometida eu vou dar a terra pra vocês né mas só que eu não vou com vocês porque eu estou irritado com a postura de vocês né vou mandar um anjo aí pra guiar vocês mas eu não vou com vocês aí Moisés né com toda humildade ele continua orando buscando a presença de Deus ele continua guiando o povo quando o povo parava pra acampar ele ia lá e armava fora do arraial a tenda da presença de Deus e Deus se manifestava dentro da tenda e ele falava com Deus face a face no sentido assim ele conversava com Deus como se Deus estivesse assim em carne e osso perto dele e aí Deus ele continua orando continua aclamando e Deus fala com ele ó eu eu vou atender o seu pedido você não quer ir sozinho porque é a minha presença né que mostra que eu estou com vocês então eu vou atender o seu pedido amém queridos irmãos é e aí ele fala eu quero ver teu rosto só como que ele era né cheio de vontade de querer Deus tem pessoa que recebe um milagre de Deus um agir de Deus ela já para de orar já para de interceder já acha que tá bom irmão é tempo de a gente aumentar a nossa intensidade de adoração para com Deus amém é tempo de nós buscarmos mais e mais o querer do Senhor e o Senhor assim ele nos abençoar nos envolver manifestar a glória dele na nossa vida então para mim tanto a passagem que ele é antes de orar né como essa palavra tirada aqui mostram que nós precisamos orar mesmo em tempo e fora de tempo buscar ao Senhor clamar ao Senhor consagrar a nossa vida a Deus porque a oração ela vai mover Deus a nosso favor a oração vai fazer aquilo que necessitamos e nós necessitamos de muita coisa nós necessitamos de estarmos amparados por ele para quando um enfermo se deparar diante de nós e nós tivermos que orar por esse enfermo o Senhor curar esse enfermo que as pessoas venham ver o agir de Deus por meio da nossa vida e assim os milagres acontecerem em nome de Jesus amém esse foi o 25º dia de oração deixa eu ver que hora aqui quase uma hora da manhã já estamos a 59 minutos online aqui adorando a Deus começamos um pouco antes da meia-noite amém mas a oração foi meia-noite né eu peço a vocês que convide as pessoas para estar orando mesmo Deus vai colocar muitas pessoas angustiadas no seu caminho e quando essas pessoas falarem com você como se estivesse conversando com qualquer pessoa elas vão descobrir que não é qualquer pessoa que elas estão falando que é mais do que uma amiga que é mais do que uma conhecida que é mais do que um companheiro de trabalho é um servo de Deus é um adorador do Senhor que está ali e você vai pegar a causa dessa pessoa vai pegar e vai orar a meia-noite e vai faz chegar até mim esse pedido para a gente colocar no caderno hoje eu li os últimos pedidos só os últimos nomes são tantos nomes que eu estou digitando eles numa planilha de Excel que a planilha de Excel ela mostra se repete nome ou não para não repetir nome e aí eu vou ler quando eu terminar eu vou ler todos os nomes são muitos nomes acredito quando eu terminar acho que a oração só lendo o nome vai levar uma hora lendo os nomes e declarando o nome de todos vocês na presença de Deus tanto vocês como o amigo de vocês a gente vai ler todos em nome de Jesus tá então quando essa pessoa chegar até você saiba é Deus te impulsionando a orar por essa vida Deus vai fazer milagres assim como Moisés orou pela nação inteira e Deus ouviu a oração dele e ele ainda orou mais eu quero mais não é só a nação não eu quero também por mim faz eu ver Deus pegou levou ele para o monte protegeu lá com a mão Deus passou perto dele tirou a mão ele viu Deus pelas costas explicou você não vai me ver porque você não vai aguentar mas olha o grau de intimidade então a oração vai ser para a gente ter essa intimidade com Deus e receber os milagres do Senhor amém os irmãos que estão no Face né se vocês ainda não se inscreveram no canal né clica nesse link que é em cima vem para o canal no Youtube e se inscreve lá se tiver alguém que está no Youtube e ainda não é inscrito se inscreve em nome de Jesus peço a todos vocês né que depois entrem no Youtube e tenham as mensagens só a mensagem os recortes das orações dos cultos que a gente faz ao vivo se tiver algum tema que te chama a atenção né algum tema ali você compartilha que assiste né se você ver que vale a pena compartilha com alguém eu vou começar a fazer vídeos mais curtos porque a vida é tão corrida né até eu tiro por mim mesmo quando eu vejo um áudio no Whatsapp lá de de quatro cinco minutos eu falo vixi dá até preguiça de ouvir tudo aquilo né então a gente vai reduzir para poder otimizar a mensagem de Deus a mensagem de Deus é como Deus ele opera no abrir e piscar de olhos então a gente vai procurar fazer mensagens menores mas que tem o mesmo efeito impactante em nome de Jesus tá bom irmãos Deus os abençoe ricamente e amanhã às deus e nove horas a gente tem um culto e a meia noite o vigésimo sexto dia de oração para a honra e glória do todo poderoso paz do Senhor boa noite durmam com Deus que a graça de Deus Senhor e a comunhão do Pai o Filho do Espírito Santo que está sobre nós permaneça não só hoje como para a todo ou sempre amém paz do Senhor Deus os abençoe